Se vamos! Espero mais um vídeo e um vídeo aqui do nosso querido jogo Mercado. Tive algumas pessoas que estavam com uma dúvida sobre como aumentar o tamanho do estoque. Então, vou trazer pra vocês ali. É um jeito certo, né? Porque da última vez eu testei já construindo ali o market. Então, agora, vou mostrar pra vocês ao vivasso como é que faz ali pra gente poder criar essa parte do estoque. Então, vambora. Aqui, ó. Eu tô dentro do meu mercadinho e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Está faltando uma parte ali do estoque. Eu não cumpri ainda, ok? Então, vou fazer a compra agora. Ó lá, vamos comprar aqui. Tá meio bugado aí. Vou fazer a compra aqui, ó, da última parte que falta. Armazém, ó. Armazém 2950, última parte. Pronto, comprei, ó. Comprei a última parte que faltava. E aí, ó. Tá aqui, né? Bonitinho já com a última parte que faltava. Não tô com o mod instalado, tá vendo? Não tô com o mod colocado. Só pra mostrar pra vocês agora, beleza? Então, agora eu vou lá baixar o mod com vocês, instalar pra vocês verem como é que fica a nossa partezinha. O que é isso aqui, mano? Tô com frio, amigas. Então, o mod que a gente vai utilizar é o Storage Expension, que ele vai aumentar ali, né? A destreza, o tamanho. Vai, ó, vai meio que duplicar o tamanho do seu estoque, ok? Então, vamos baixar ele aqui. Manual Downloads. E você baixa ele aí do jeito que a gente já conhece. Na pastinha já zipado, vou extrair aqui. Vamos extrair ele aqui. Vamos pegar ali o DLL, né? Bonitinho. Na pastinha do jogo, você vai vir aqui e colocar no Bepinex, plugins, colocar uma aqui. E vou colocar também o outro na Mloader Mods, né? As pastas padrões aí, pra quem tem dúvida. E depois que você já colocou o mod, você vem aqui no seu estoque e olha só o estoque, ó. Está gigantesco, tá vendo, ó? Depois de eu já ter comprado tudo, que teve dúvidas nos comentários que falou Ah, o meu já tava comprado, coloquei e não deu certo. Olha ali, ó. Tá vendo, ó? Deu certo, sim. Tanto vai ser comprar antes ou depois de colocar o mod. Vai aumentar o estoque do mesmo jeito, galera. Então, tá aí a resposta pra vocês aí, né? Que podem ver, ó. Ok? Lembrando que é só comprar a última expansão, ou se você já tiver comprado, vai aumentar numa boa. Então, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou deixar assim, vou trazer... Porque tem muitos, muitos e muitos comentários com dúvidas de como instalar, que não funciona, que dá erro e tudo mais. Vou fazer com vocês, olha só, ao vivasso aqui, gravado na real, sobre cada um dos mods que vocês mais pediram. Então, esse foi um que mais pediram lá. Vou fazer outros mods pra ficar mais fácil pra vocês poderem tirar qualquer dúvida, caso o meu também dê erro. Porque, cara, eu nunca vi nenhum erro que vocês mostram lá, nunca vi. Com certeza tem alguma coisa que vocês estão fazendo errado. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem todos os vídeos, tutorial do zero, eu apaguei o jogo todo, comecei do zero e tudo pra não ter erro. E estou jogando aqui desde os vídeos que eu mostrei pra vocês. Não fiz nada além do que está nos vídeos. Então, se você tem alguma dúvida em outros mods, é só dar uma olhada aqui na nossa lista, que vai ter um vídeo que com certeza vai salvar aí a sua vida. Ok, então, deixe seu like se você gostou, se te ajudei aqui mais uma vez com um mod novo, né? Que é o nosso querido estoque. E isso faz você, né, ter um espaço bacana pra trabalhar. Ok? Então, valeu galera! E até o próximo vídeo!